Música Bem vindos a Mágica do Pé Especial No programa de hoje vamos falar sobre Dragoneiro e Dillandog Duas revistas lançadas recentemente pela editora Mythos E que, bem, eu gostei bastante Vamos começar com Dillandog Aqui a edição número 16 Foi publicado originalmente na Dillandog 354 Em fevereiro de 2016 A história tem texto do Gigi Semioni com Emiliano Tanzilo na arte Mas essa arte do Emiliano Tanzilo é muito legal Ela é bastante carregada, mas é muito bonita Os traços, as caracterizações dos personagens e do cenário Cria uma ambientação obscura desse submundo do abandono londrino Tem tudo a ver com o roteiro Que vai envolver o assassinato de mendigos na cidade de Londres Começa a ocorrer alguns assassinatos Logo nas primeiras páginas A gente descobre sobre isso A Scotland Yard vai investigar Na verdade, quem investiga é a agente Rania Porque lá o chefe de polícia da Scotland Yard vai para Nova York Para um congresso, alguma coisa assim Então a Rania, que tem essa... Ela tem uma certa proximidade com o Dillandog No que ela consegue ter Os dois vão fazer uma parceria Uma parceria às vezes mais próxima, às vezes mais distante Para tentar descobrir quem é esse assassino A peculiaridade é que apenas mendigos morrem E eles morrem com alguma coisa de grande, grande valor Que eles nunca poderiam ter na vida Um está decapitado e preso com as mãos amarradas Com pérolas, com colar de pérolas O outro foi... Está no Rio Tamisa Afogado no Rio Tamisa Mas sendo... Com várias peças de ouro Segurando ele para manter ele para baixo E outros... E outras pessoas que foram assassinadas Existe toda uma lenda De um certo espírito assassino Que está rondando a cidade de Londres Isso... A partir dos mendigos que falam isso Mas o grande lance aqui Desse roteiro, né Do Gigi Simeone e do Emiliano Tanzilo É que eles querem trabalhar com o drama social Do abandono, do esquecimento Do apagamento dessas pessoas Existem várias pessoas vivendo nas ruas Existem cada vez mais Pelo menos aqui no Brasil Crises econômicas acabam provocando esses efeitos Mas isso só ocorre, na verdade Por causa da diferença social Dos abismos sociais que são criados A gente está em um momento de pandemia A linha da miséria aumentou bastante Várias pessoas perderam o poder aquisitivo E foram... Ficaram mais pobres Ficaram miseráveis No nível de não poder... Não poder sobreviver Ter que pedir dinheiro na rua Fazer o que for morar Debaixo da ponte Da mesma forma Que existe esse aumento Do número de pessoas De moradores de rua Também existe o aumento De pessoas milionárias Aqueles que têm mais dinheiro Ganharam mais dinheiro ainda Nesse momento de crise Teoricamente Deveria ser um absurdo E é um absurdo Mas isso só ocorre porque existe exploração Essa é a base do nosso capitalismo Explorar Explorar o máximo que você puder As pessoas mais pobres Sugar o máximo que puder E as pessoas mais pobres Que eu digo Mais pobres que você Classe média se envolve nisso também Classe média também é super sugada E vai perdendo o poder aquisitivo Porque alguém está sugando Essa capacidade de compra Tecnicamente Se for analisar friamente Pelo menos da forma que eu vejo Isso é Prejudicial Para o próprio capitalismo Mas no mundo Onde a ganância reina Ninguém Ninguém se importa E o texto Do Gigi Simeone Em consonância com a arte Do Emiliano Tanzilo Eles querem trabalhar justamente isso Existe De certa forma Um apagamento Dos moradores de rua Às vezes culpando eles Que eles estão morando lá Porque eles querem Eles não querem trabalhar Já vi várias pessoas falando Soltando essas frases absurdas Não, ninguém quer morar na rua Porque Ninguém quer morar na rua Completamente Vulnerável A qualquer coisa Inclusive Existem várias pessoas que matam Essas pessoas Que estão abandonadas Simplesmente por se achar superiores Ou qualquer coisa assim Esse é o texto Que está sendo desenvolvido E eu acho que ainda O Gigi Simeone Ele explora de uma forma mais leve A gente trabalha com esses assuntos Ele sugere um sobrenatural Mas o grande problema A grande perversidade Que ele quer trabalhar É o que está escrito no título É a miséria E a crueldade A crueldade de pessoas Que acabam de sair da igreja Que é a igreja cristã Que fala do perdão Fala da caridade Mas passam do lado De um mendigo Do lado Na calçada E sentem nojo Daquela pessoa Ou simplesmente invisibilizam Elas não veem mais Elas não existem E tem alguns Alguns quadrinhos Bem legais O Strazinski Tem um quadrinho Bem legal Em 12 edições Uma maxissérie Que vai Mostrar um pouco Essa invisibilização Dos moradores de rua Enfim Foi um texto Bem bacana Eu acho que Daria para ser Ainda mais dramático Daria para ser Ainda mais pesado Mas os autores Eles conseguiram pesar Eles conseguiram trazer Um equilíbrio Para a leitura Não ser tão Trágica Assim como poderia ser Ela tem uma certa leveza Ele trabalha mais Com o cinismo Do que com o drama Mais pesado Das consequências Que os personagens passam Enfim E agora para finalizar Dragoneiro Caçador de Dragões Com a história Facínio do Mal Ele tem texto Do Stefano Vietti Com os desenhos Do Antonella Platano Ou Platano É que não tem acento E claro Está em italiano Italiano não tem acento mesmo Aqui a gente tem A oitava edição Dessa série mensal italiana Que foi publicado lá Em janeiro De 2014 Começamos com um belo mapa Do mundo de dragoneiro Erundar E as suas regiões É muito Eu acho que eu sempre Frizo como é muito importante Esse mapa Para a gente se localizar Nas coisas que ocorrem Com o Ian e o Guimor Essencialmente o Ian e o Guimor Eles estão a cada edição Andando de um lado para o outro Eles registram a geografia local E acabam lutando contra os perigos Eles são grandes viajantes E aventureiros Como profissão E aqui nessa edição Eles estão Na parte oeste Do Supre Lorendar Aqui nessa parte Mais próxima do litoral Eles foram convocados Pela Guilda dos Mercadores De Meróvia Para averiguar uma denúncia De Ghouls Que está atrapalhando As rotas comerciais E está isolando Ainda mais Essa região O Ian e o Guimor Eles acabam formando Um grupo De um tipo de um exército Que vai ser liderado Por um Um Lorde Ou Alguém da alta sociedade Dessa Dessa cidade Para investigar a situação E aí a gente tem Duas Dois horrores Muito bem representados Aqui nessa edição Um é aquela cutucada Sutil Da interferência Econômica Política Em situações Que são técnicas Aquela coisa Que quando você tem Um médico Você tem Todo um Setor De serviço De vigilância sanitária Ou Arqueologia Que vai pesquisar Alguma Alguma região específica Fazer um levantamento Histórico Cultural Existem várias áreas Seja da cultura Seja da saúde Seja da segurança Mesmo da economia Que a gente tem técnicos Pessoas que são formadas Especificamente Para trabalhar sobre aquilo Historiadores Que vão trabalhar Sobre história Cientistas sociais Que vão estudar A sociedade Antropólogos Que vão estudar Povoações Você tem economistas Estudando economia Você tem biólogos Estudando biologia Parece uma coisa Tão óbvia Tão óbvia Mas não é tão óbvio Porque quando envolve Algum interesse Econômico Lobbys De interesse Para liberação De uma coisa Ou de outra O técnico Que é contratado Para fazer um laudo Para fazer uma avaliação Para fazer Uma averiguação De qualquer coisa Que seja Ou mesmo Fiscalização Ele é Ele é ignorado Ele também É invisibilizado Ele é Na verdade Calado Tudo O que ele fala É importante Desde que não afete O dinheiro Que alguma Grande empresa Vai 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 conseguir Então É Meio que trabalha Isso Porque o grande General Não diria general Mas o grande comandante Que vai Levar Esse Grupo Esse Esse destacamento Para enfrentar os gols É um cara Que já foi do exército Na parte administrativa Você já viu alguém Que fala 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 Que é do exército Mas que na verdade Foi expulso dele Porque ele era Completamente incompetente Pois é Às vezes Eles ganham cargos Muito maiores Do que eles Podem Do que eles Têm competência Para tentar fazer Alguma Qualquer coisa Qualquer coisa Enfim Isso acontece Aqui no início Da história Mas a história Vai se desenvolver O Ian Ele tem mais experiência O Gui Moro também Eles vão acabar Tomando a frente E aí a gente passa Para uma Uma das coisas Mais interessantes Dessa série Do dragoneiro Que é O relato de viagem Claro que é Uma viagem fantástica Um cenário Completamente fantasioso Mas as viagens Narradas Tanto de forma Escrita Quanto de forma Gráfica Através dos desenhos Do artista Que for O da edição Transformam A revista De dragoneiro Num relato De viagem De aventura Que sempre Eu volto a dizer Remete diretamente A jogos De RPG Aqui a gente A gente tem Uma jornada Uma jornada Para uma aventura Para uma investigação Eles chegam Descobrem Uma vila De lenhadores Isolada Completamente Que ninguém Tinha conhecimento Do local O local Foi esquecido Pelas pessoas É um grupo Que mora lá Um grupo Que acabou Ficando isolacionista E que eles Enfrentam Um grande mal Que vivem na floresta E a gente tem Toda aquela coisa Da desconfiança E tal Com essas pessoas Esses forasteiros Que estão chegando O perigo dos gols Ele vai se revelar Ainda mais complexo Ao longo da história E ainda tem Até Um pequeno desenvolvimento Da história Do dragoneiro Quem que é o Ian Ou o que o sangue dele Representa E o que o sangue dele Pode proporcionar São vários elementos Que são trabalhados Se você tomar Só a história Lê apenas A edição número 8 Você vai se divertir Com uma história De fantasia medieval De uma jornada De um herói E seu companheiro Para tentar Investigar Uma situação Uma situação Específica E lá envolvendo Em mil e uma confusões Dentro da Da cronologia De dragoneiro Essa história Também é bastante importante Uma porque Aparece uma personagem Que eu acho Ou pelo menos Eu tenho esperança Que ela volte A aparecer E outra Que vai desenvolver Um pouco mais Sobre Quem é O que é Essa figura Mítica Do dragoneiro Que é um título O nome do personagem É Ian Então Bem legal Gostei Foi Todas as leituras Eu gostei Elas tem Diferentes abordagens Elas tem Diferentes Objetivos Cada uma delas Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Joppa do Presto Facebook Me sigam no Instagram Não roubam o Presto Gaudio Também compartilhem o vídeo É sempre ótimo Quando compartilha E chega em outras pessoas Tem o link da Amazon Qualquer compra do link da Amazon Ajuda muito o canal Mas Ultimamente Bem A gente já está Há mais de um ano Em um momento de pandemia As lojas Bancas de jornal Comic Shops Elas estão sofrendo Bastante com isso Então Embora Dylan Dog Dragoneiro A gente encontre Na loja da Mythos Sempre tem promoção Ou na loja da Amazon Que vai ajudar o canal Eu acho que Vale a pena tentar Procurar também Nessas outras lojas E ajudar Que elas sobrevivam Pro nosso mercado De quadrinhos Ele continuar Mais saudável E além disso Tem o Fortaleza Quântica O Fortaleza Quântica É um podcast Que eu faço Com alguns amigos meus A gente tem vários episódios Já digita Fortaleza Quântica Em qualquer agregador Spotify Anchorage Ou qualquer outro agregador E ouçam os episódios Depois conversem comigo E veem Pra eu saber O feedback Se vocês estão gostando ou não E acho que é isso Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau